Será minha vida, liberada ao som, o amor, o amor, o amor. Será minha vida, liberada ao som, o amor, o amor, o amor, o amor. Será minha vida, liberada ao som, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor. Aplausos 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 Aplausos